Eu tava mais um solteiro, eu tava solto no mundo Cachorro sem coleira, sem dama, só vagabundo Ela estudou o tempo inteiro, longe dos perigos noturnos Quem conhece a bagaceira, uma dama sem vagabundo Qual a probabilidade de um casal desse dar certo um dia Olha a gente contrariando as expectativas A gente foi de zero a cem igual trem bala Aqui pra quem achou que a gente não vingava Embalado do jeito que a gente tá, tô nem ligando, deixa o povo falar Se bobear, a gente casa A gente foi de zero a cem igual trem bala Aqui pra quem achou que a gente não vingava Embalado do jeito que a gente tá, tô nem ligando, deixa o povo falar Se bobear, a gente casa A gente foi de zero a cem igual trem bala A gente foi de zero a cem igual trem bala Aqui pra quem achou que a gente não vingava Embalado do jeito que a gente tá, tô nem ligando, deixa o povo falar Se bobear, a gente casa A gente foi de zero a cem igual trem bala Aqui pra quem achou que a gente não vingava Embalado do jeito que a gente tá, tô nem ligando, deixa o povo falar Se bobear, a gente casa A gente foi de zero a cem igual trem bala Bom demais Embalado do jeito que a gente tá, tô nem ligando, deixa o povo falar Se bobear, a gente casa Bom demais Cê tá doido Coisa linda Cleber Calan Richard Didier Obrigado meus irmãos, obrigado cara